E ai seus, essas coisas foram ditas por ela, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaca, e vai começar um react boladão Trazendo aí MC Leozinho ZS e Luana, ela diz GR6 Explode, DJ Murilo e LT no beat, cê é louco, o monstro dos monstros MC Leozinho ZS, tinha me dado um salve, eu tava aqui na correria mano Com vários vídeos pra gravar, e a gente vai desenrolar isso daqui agora Demorou? Daquele jeitão, vamo que vamo que o movimento acontece Então sem mais delongas, já deixando alto para a sincronia 1, 2, 3 e... Chama a monstro Canta demais Mais uma opção, quis sair da minha vida Quando um não quer, dois não brigar, e quem procura sempre vai achar E as mensagens no meu celular, não era eu Sempre recebi, quis o futuro promissor pra nós dois O amor esfriou, e a relação você deixou pra depois Acabem me distanciando, maconha e vodka, ser toda neurótica Tá desconversando, tá ficando tóxica, mas todo mundo da ótica Saiu pra desestressar, ah, 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 ah E que não vai voltar mais Fingiu que não conta as horas esperando eu te ligar Com essa cara de bravia Fala que não quer ser minha Para de intriga É melhor a gente se acertar Me disse que vai embora E que não vai voltar mais Fingiu que não conta as horas esperando eu te ligar Com essa cara de bravia Fala que não quer ser minha Para de intriga É melhor a gente se acertar É melhor a gente se acertar Ah, 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 ah Tá pior Ah, ah, ah Murilo e o L.T. A dupla dinâmica Ah, ah, ah Você sempre esquece que A noite diverte-se Fosse só por mim eu não voltava atrás Ah, ah Ah, ah Sempre só me assista Zá Parecendo na segunda Como se eu fosse uma qualquer Depois que é fácil Fazer tantos planos Você sempre tenta curar mágoa Com eu te amo Eu não tava louca não Só pra te lembrar Cê soltou minha mão Quando só eu quis te ajudar E depois que é fácil Fazer tantos planos Você sempre tenta curar mágoa Com eu te amo Eu não tava louca não Só pra te lembrar Cê soltou minha mão Quando só eu quis te ajudar Ela disse que não vai voltar E ficar Não é mais uma opção Que sair da minha vida Quando um não quer dois não brigar E quem procura sempre vai achar E as mensagens no meu celular Não era eu Chave demais Que beat é esse, mano? Oh, shit Pancadão Videoclipão brabo também, mano Ali com a questão do estúdio ali, né, mano? Tipo um ensaio Pau, esse lance da televisão Muito chave, mano Bravo, bravo, bravo Aqui é só Só a propaganda Só e é isso mesmo Aí Da hora demais, mano Cê é louco Que beat pancada, mano Os flows E a melodia da voz aí Do Leozinho, mano Nossa senhora Aula Cês viram aí, mano? Eu fiquei todo arrepiado, filho Essa foi a ideia Ave Maria Luana também Mandou o benzão Assim, principalmente na voz Assim, tá ligado? Uma voz ali Muito confortável também No som, mano Que sonzeira Falando ali sobre um relacionamento Tá ligado? Pô, vamos se acertar aí Que o ritmo é esse mesmo Entende? Cabuloso demais, mano Ave Maria Leozinho do céu O que que você fez aqui, meu filho? E a entrada da bateria Do instrumental Assim, nesse som A entrada do som Assim, no geral também, mano Foi meio agressiva Esse bagulho Bateu Cê é louco Se liga aqui Ó, vou mostrar pra vocês Ó Muito flow, mano Cantando demais A voz dele Muito confortável Ele tem também O controle Sobre a voz Assim, mano Que é um bagulho Cê é doido Dá nem pra explicar, mano Moleque É o talento nato, mano Por Deus, tá ligado? É, mano Olha aí, ó Tudo arrepiado, pai Bagulho Cê emociona mesmo Papo reto, mano Moleque É zi Se liga nessa parte aqui, mano Que ele fez uma repetiçãozinha Deu uma esticada na melodia Ali Que eu achei chave, ó Dupla dinâmica E aí a Luana vem Você sempre esquece que A noite diverte-se Se fosse só por mim Eu não voltava atrás Sempre sou minhas cestas lá Parecendo na segunda Como se eu fosse uma qualquer Depois que é fácil Fazer tantos planos Você sempre tenta curar mágoa Corte Essa aí é zica, hein, mano Essa daí foi a punchline Que ela repetiu ali Depois cantando num outro tom Você quer curar mágoa Falando eu te amo E tipo, esquece a dor e tal Ah, eu te amo Aqui tá tudo bem Não é assim que acontece Então é mais ou menos Isso que ela quer dizer Naquela hora ali Que ela falou assim Se fosse só por mim Eu não voltava atrás Aí na rima da sequência Ela falou assim Eu não sou uma qualquer Tipo, não rimou Não é uma obrigação assim Rimar e tal É mais da hora No rap assim A gente gosta mais, né, mano Mas quando é um bagulho cantado Tem som também Que não é rimado E é muito louco também Tem que se ligar nisso aí Inclusive E deixar até a opinião De vocês aí, entendeu Porque como é um bagulho Mais melódico Assim, mais cantado Pode ser algo mais pro trap Mais pro rap assim, né Então teria que ser rimado Teoricamente Mas também não é uma obrigação É a real essa Não é uma obrigação E acho que a melodia Da voz dela assim Tá meio que em primeiro Assim, ela mais cantando Assim, deixando a voz Mais confortável E assim vai elevando o ouvinte Eu acho que é mais ou menos isso Som brabo demais aí Deixar esse salve aí Leozinho ZS Satisfação demais Salve aí Luana também Salve aí GR6 E a galera aí Que fez esse trampo aí Que o movimento aconteceu Certo? Salve DJ Murilo E LT no beat A dupla dinâmica Eu não preciso falar É absolutamente nada Certo? Esse vídeo O fonograma é um produto original E próprio da gravadora E editora Demorou aí É da GR6 Firmeza? Então Só deixando esse salve aí Pra galera E é isso mesmo Firmeza? Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele confera Que ele fortalece lá no som Ela diz Do MC Leozinho ZS E Luana DJ Murilo E LT no beat aí Na produção E o movimento acontece Firmeza? Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais Yax Em breve tem mais análises Daquele jeitão Moleque Doido É nóis